ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Médicos suspendem greve depois de acordos sobre pagamento de salários atrasados. Pelo menos 300 profissionais cubanos devem deixar o programa Mais Médicos no Amazonas. Casos de câncer de próstata podem superar os de mama aqui no estado. O TSE mantém cassação de prefeito e vice de capiranga e eleitores serão de voltar às urnas. Homem é preso, suspeito de roubar mulheres em parada de ônibus da capital e estuprar uma das vítimas. E no esporte, Iranduba estreia domingo na Copa Libertadores e os ingressos para a partida já estão à venda. O Jornal em Tempo desta sexta-feira está no ar. Olá, boa tarde. Os médicos suspenderam a greve prevista para quarta-feira que vem depois de um acordo para pagamento dos salários atrasados. Mas eles não descartam a suspensão de cirurgias e anestesias se a Secretaria de Saúde não providenciar o material. A reunião durou mais de duas horas. Foi a portas fechadas. A imprensa só pôde acompanhar os últimos minutos, quando o acordo já havia sido feito. Os médicos decidiram suspender a greve prevista para quarta-feira que vem. A Secretaria de Saúde prometeu pagar os salários atrasados em duas parcelas, uma em novembro e a outra em dezembro. O governo estabeleceu tratativas para a execução de pagamentos a partir do dia 21, quarta-feira, e executando até o mês de dezembro os compromissos estabelecidos. Os recursos que serão usados vêm do Fundo de Fomento ao Turismo, o FTI, e também do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado. A liberação do dinheiro precisou ser aprovada na Assembleia Legislativa, o que só aconteceu depois de muita pressão dos médicos. A dívida do Estado com as cooperativas médicas chegou a 311 milhões de reais, mas o dinheiro liberado soma 160 milhões. Os atrasos de salários variam entre cinco e sete meses. Os médicos também exigiram no acordo a reposição de materiais hospitalares. Segundo ele, se isso não acontecer até quinta-feira, cirurgias e anestesias deixarão de ser feitas. Não tem condições de fazer anestesia, cirurgia, se não houver insumos, o material básico para isso. O indicativo de greve só será retomado se algum item do acordo não for cumprido. A não colocação de insumos básicos necessários para que a gente continue trabalhando de maneira honesta entre nós e a população e o não pagamento também. No Instituto da Mulher, por exemplo, faltaram materiais básicos nesta sexta-feira. Pilha, seringa, luva, fralda, porque não tem no hospital. E olha aqui, Instituto da Mulher ainda, né? Precisando desses materiais. É preocupante, né? Com certeza, você não tem o básico para ser atendido. O município de Capiranga, no interior do Amazonas, vai ter novas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral manteve a cassação do prefeito Antônio Ferreira Lima e do vice Moisés da Costa Filho, ambos do MDB, que respondem por improbidade administrativa. O TRE já deve programar uma nova eleição. O prefeito em exercício hoje é o presidente da Câmara, Francisco Brás do DEM. Os cassados também vão ficar inelegíveis por oito anos. Uma estudante da rede pública venceu um concurso de redação e vai representar o Amazonas no Senado Federal em Brasília. Ela vai ser senadora por uma semana. Ana Beatriz tem 16 anos e estuda nesta escola do São Lázaro, na zona sul de Manaus. Ela participou do concurso do governo federal Jovem Senador e, entre 12 mil estudantes, ganhou o direito de representar o Amazonas em Brasília. Eu não estudava só a redação aqui dentro da escola como professor. Eu tinha algumas aulas fora também e ficava praticando o tempo inteiro. A redação vencedora garantiu a Ana o cargo de Jovem Senadora do Amazonas. Esse é o terceiro prêmio conquistado pela estudante só nesse ano. O professor, orgulhoso, ressaltou a importância do incentivo para despontar talentos. Quando aparecem esses concursos, não somente o Jovem Senador, mas outros também que a escola participa, há um trabalho mais intensivo relacionado ao tema que é proposto pelos concursos. Todos os anos, um estudante de cada estado e do Distrito Federal desempenham as funções de um senador da República, discutem e debatem propostas para políticas públicas, elaboram projetos que possam vir a ser aprovados e implementados na realidade. A Ana Beatriz e outros 26 estudantes vão até Brasília e, no Senado, eles vão discutir variados temas. E um dos que ela vai levar é a educação e a sua infraestrutura. Quem fica cheia de orgulho é a mãe da estudante, que nunca ficou longe da filha e afirmou já estar com saudades. A saudade começou desde o dia que eu soube que ela ia viajar, mas o coração está apertado, muito apertado, mas estou super feliz, muito feliz mesmo, porque eu sei que é uma conquista muito grande que minha filha está conquistando nesse momento. Agora vamos aguardar o desempenho do projeto da nossa jovem política, representante do Amazonas. Daqui a pouco o homem é preso, suspeito de roubar mulheres em parada de ônibus da capital e estuprar uma das vítimas. A gente volta já.